Estamos aqui hoje com o nosso jovem Carnotauro e sim, o nosso grande objetivo é estar ficando adulto aqui grandão A minha situação da água está complicada, a minha fome está muito baixa E parece que tem um cervo aqui na frente que eu estava observando, uma criatura branquinha andando por aqui E olha só, ele está ali bastando, opa, opa, já vou me camuflar aqui Vou ficar atentamente aqui no meio da vegetação, eu acho que ele sentiu a nossa presença Ele deu uma andada ali, vou ir devagarzinho aqui, vou tentar me aproximar ao máximo e vou dar um ataque certeiro nele Opa, opa, seu cervo, calma aí Eu estou chegando com meus dentes quase afiados, né, porque o nosso dente está crescendo ainda Não estou muito grande não, mas dá para fazer um estrago Olha, está andando ali o cervo Eu vou esperar mais um pouquinho para soltar o nosso turbo Opa, opa, ele está olhando para cá Olha, olhou para o outro lado Agora eu vou continuar Isso, eu estou chegando perto Opa, eu pensei que ele ia sair correndo É, ele não sentiu a nossa presença Mas agora ele vai sentir, é o nosso dente Volta aqui Toma Meu Deus, que é isso? Está aqui o bicho para longe Toma, toma Toma O bicho ficou tonto, meu Toma Aê Matamos Consegui, mas está finalizando O incéssio O cervo que estava por aqui Meu Deus Mano O cervo ficou tão em pânico que a gente arremessou Eu entendi nada que aconteceu aqui, meu Olha Pronto, agora eu vou me alimentar aqui, né Também com a bufetada que a gente deu nele ali Que ele saiu quicando Indo e voltando O bicho ficou desorientado ali Esse foi o grande momento ali Que a gente já atacou ele dentada Até finalizar ele, meu Olha, eu falo para vocês, hein Eu pensei que ele ia fugir, hein Porque o bichinho, olha Ele ativou um modo turbo ali Que eu não entendi nada Mas a gente conseguiu impedir isso Graças aí A cabeça do nosso cardotauro aí Que é igual a pedra E dá para a gente arremessar as criaturas Pronto, né Agora a minha única preocupação aqui Vai ser da gente estar encontrando aí É A água Mas eu acho que a minha água vai durar, hein Enquanto a gente se alimenta aqui A gente mexe a nossa fome completamente A gente fica atentamente olhando para todos os lados de pontidão aqui Porque eu não sei se tem predadores por aqui, né E ultimamente a região tem andado bem movimentada aqui Ó, acabou E não encheu a minha fome toda, meu Não acredito É, eu vou dar uma corridinha aqui Deixa eu olhar Olha só, olha só Vamos ver se a gente encontra alguma outra criatura aí Para a gente estar caçando então, né E eu tenho que procurar a água também Opa Eu pensei que eu tinha escutado um farozinho Um espaço aqui por perto Mas não foi nada demais, né Na verdade foi o nosso casotauro que fez barulho Deixa eu olhar aqui para todos os lados Será que tem algum javalezinho por aqui? Ou uma galinha assim? Haha Vou utilizar meu faro Mas eu não estou achando que não tem nada por aqui Opa Deixa eu ter alguma coisinha correndo Eu não sei se foi barulho de ir pisando na folha da gente mesmo, né Haha É, o terreno aqui está vazio Eu vou dar uma corrida aqui Quem sabe a gente explorando aqui essa região A gente se depara com alguma coisa suculenta aí, né E eu tenho que me deparar com o rio também, meu Haha Para a gente beber água, meu Dois mil anos depois Nossa A minha água está muito baixa Verdade Eu espero que eu consiga chegar logo naquele lago que está ali na frente Mas a gente já está bem pertinho Espera aí Será que tem dênis por aqui? Meu Deus Cantamos até pneu aqui, meu Deixa eu analisar aqui Olhar para todos os lados É, aparentemente não tem nada, né Mas os dênis também podem ficar, né Ali debaixo da água, escondidinho Submerso Mas a gente não tem outra escolha A não ser sair correndo Vamos, vamos, carninho Pronto Chegamos com tudo Ai, meu Deus do céu Pronto Puxamos o freio de mão aqui Oh, maravilha Que água delícia Olha Eu estava precisando disso, meu Caramba Chega o nosso carburador Estava soltando fumaça aqui Desintegrando Pronto Vamos olhando para todos os lados Atentamente Aparentemente a região está tranquila E eu fico feliz com isso Porque, né Nosso carninho Pode ficar Vou sair logo da beira da água aqui Porque eu não quero ser surpreendido Por alguma coisa aí, né Vai que sai um deno ali E dá uma beliscada na gente E puxa a gente para fora da água Aí seria triste demais Ainda mais que a gente já está sobrevivendo Um bom tempo com o nosso carninho, né Vou dar uma corridinha aqui Agora Nossa outra preocupação é comida Vou ver se eu encontro alguma coisa O que é isso? Opa, opa Eu escutei umas pisadas por aqui, hein Será que tem javalinho aqui por perto, meu? Vou dar mais uma andadinha aqui Opa, opa Vou olhando atentamente Opa O que é isso? Socorro Socorro Meu Deus O bicho brudou Toma Mordi duas vezes Aí eu luto Toma Acertei ele Meu Deus Ele estava ali no meio do mato Agora cadê ele? Opa Ele errou Toma Toma Acertei Olha ele ali Sumiu Volta aqui, seu rutinha Ah, você não vai me acertar, não Eu que vou te acertar Mordi Meu Deus Quase bati na árvore ali, meu Mais um pouquinho A gente batia com o coco ali Vou sair perto desses arbustos aqui Vai que ele vem pelos arbustos ali Tentando atacar Aqui, aqui, aqui Opa 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 Socorro Nossa Nossa Meu Deus Toma Quase Acertei Toma Acertei duas Ah, meu Deus O que é isso? Toma, mais uma Toma Acertei Opa, opa Ele errou ali Acertei Acertei Cadê ele? Sumiu Toma Toma Opa O que é isso? Meu Deus O bichinho é ligeiro Opa Mordi 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 Isso Ah Socorro Acertei Aê Matamos Conseguimos aí estar finalizando com sucesso O Tinha O Tinha Pronto Será que eu consigo carregar Ó Dá pra tirar uns pedacinhos, né? Vamos tirar uns pedacinhos aqui também Pronto Vamos se alimentando aqui devagarzinho Deixa eu me ajeitar Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí Pronto Nosso carne pode se alimentar tranquilamente Estamos tirando carne da terra aqui Carme do barro ali, meu Tá brotando carne De um portal de outra dimensão, meu Vamos se ajeitar aqui um pouquinho A minha gota Acho que é melhor deitar, né? Um pouquinho Pra gente se recuperar aí, né? Ó Acho que tem um passarinho cantando aqui por perto, hein? Acho que era um bem te vim, hein? Olha só Olha só Que maravilha Pronto Eu já enchi bastante aí da nossa fome Então eu vou deitar aqui pra... Minha cacaça Onde é que foi parar, meu? Ela sumiu Caramba Dá pra ser... O que é isso? Isso é assunto de tenunto Parece ser aqui por perto, hein? Eu acho que foi pra ali, ó Pra aquela direção ali Eu vou ficar um pouquinho deitado aqui Descansando Ó Ih, foi aqui pra trás, hein? Opa, opa Vou levantar aqui Só pra me dar uma espiadinha, né? Vai que tem alguma manada Onde? Olha ali O que é isso? Eu não vou nem fazer barulho Porque, sei lá Vai que esse tenunto tenta me atacar, né? A gente é pequenininho Eu vou entrar aqui na árvore Tá escondidinho Ih, meu Deus Ele me viu Opa, opa Vou mandar amizade Amigo, amigo, amigo A gente é um bebezinho Não queremos briga Nem confusão Eu vou aproveitar Pra sair fora dessa região Eu vou me afastar um pouco aqui Deste lago Por mais que seja interessante De a gente ficar por aqui, né? Mas é melhor a gente ficar um pouquinho longe Pronto Deixa eu continuar a minha corrida aqui Eu tô com a minha sede 100% cheia Então eu vou continuar com a minha migração, né? Opa Tem um caminho ali Tem alguma coisa ali que eu não consegui identificar Mas, né? Correndo Será que tem javali por aqui, meu? E o todo mundo tá gritando Tá se comunicando com outros, meu Correndo Deixa eu ver Aparentemente a região está tranquila E o nosso carninho sente muita fome Porque a gente caçou algumas criaturas E a gente não conseguiu encher nossa fome completamente Eu acho que essa barriguinha aí é um poço sem fundo, meu Olha o nosso carninho grunindo aí Acho que ele tá rebugando O que a gente tá falando da barriga dele Tem outro tá gritando ali Eu tô vendo se eu encontro alguma coisa pra gente se caçar por aqui, né? Mas parece que não tem nada aqui, não É melhor a gente continuar correndo mesmo Uma hora a gente se depara com uma criaturazinha Uma eternidade depois Olha já quem tá curtindo uma praiazinha Que lugar mais bonito, né? Essa água azulana Caminhando aqui na areia E eu tô procurando uns lanchinhos aqui, né? Um negocinho pra gente se alimentar Tem um negócio aqui andando, ó Ih, deixa eu chegar um pouquinho mais perto Olha essa Parece que vamos ter um crustáceozinho aqui Pra gente se alimentar Que delícia Ó Já tá aqui na boiquinha Pronto Ó, caranguejinho no espeto Camarãozinho também, se tiver, né? A gente aceita É bom demais Vou correndo aqui, né? Vai que a gente encontra aí também uma sopa de tartaruga Vou ir correndo aqui no meio das árvores Que a gente fica um pouco mais escondido, né? Caso apareçam outras criaturas aí A gente não espanta, né? Acho que é melhor ficar até aqui no meio dos arbustozinhos aqui, ó Dessa vez... Ih, o que é isso? Opa Acho que tem um grunidozinho Parecer um pombo aqui em cima Voando Nossa É um piteiro Provavelmente ele tá pescando ou caçando pros taços Ó, ele foi ali pra frente Eu acho que ele me avistou Ih, eu vou ficar no modo turbo aqui Ih, o que é isso? É, ele me avistou Não adianta a gente se esconder, meu E aí, amigo? Ih, cuidado com essa asa aí, meu irmão Esses focinhos aí Esse bico que fura Ih, vai com esse negócio pra longe daqui, meu Ih, vou até me afastar aqui Sair correndo com tudo Deixa eu ver se tem alguma coisa ali pra frente Ó, tartaruguinha Opa, opa Tartaruguinha Ih, chegue Toma Ah, o que é isso? Vou pegar Toma, toma Mordi Toma 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 Ah, você se deu mal, seu piteiro Deve tá todo lascado agora Toma Meu Deus, a tartaruga tenta me avançar aqui Ah, isso é coisa Toma Caramba, eu consegui acertar Opa, vai Meu Deus Opa, opa Meu Deus, eu tomei uma bela Meu Deus Que é isso? Ele me acertou Meu Deus, quase acripele a tartaruga Que é isso? Eu vou ter que fugir Isso, mano Nossa, vamos correr Vamos sair fora Senão o piteiro vai finalizar a gente, meu É, a gente não consegue lutar com ele não, meu Nossa, ele tá seguindo a gente Eu prendi na árvore Ah, eu prendi no tronco Ah, deixa eu fugir Que é isso? Meu Deus Meu Deus, é engraçado Olha, a tartaruga se deu bem, hein Acho que aqui a gente tá bem escondido, hein Caramba Olha, ele tá gritando É, vamos ficar aqui escondido pra gente se recuperar Porque se a gente continuasse lutando com ele A gente ia ser finalizado, meu Mas ele se lascou Ele tentou dar um ataque rasante ali na hora que a gente tava caçando a tartaruga E se deu mal, meu Mas a gente se deu mal também Ah, meu Deus Cara, o bicho me achou, meu Como é que é isso? Nossa, né, por cima Que é isso? Ai, nossa Acho que ele utilizou o fora e encontrou as nossas pegadas Vamos correndo com tudo Nossa Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com o nosso carninho E muito obrigado a todos aí por terem assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o like, compartilhe Falou aí Fui E a gente se vê no próximo episódio aí Se o nosso carninho sobreviver, né? Porque o piteiro tá seguindo a gente e ele tá bem zangado, meu Tchau E aí E aí E aí